Olá pessoal, tudo bem? Aqui é professor Eder. Eu vim com notícias fresquinhas do novo cronograma de implementação do E-Social. Hoje é dia 26 de junho de 2019 e acabou de sair uma notícia no site do portal do E-Social sobre o novo cronograma de implementação dos eventos de SST. O prazo para os eventos de SST foi adiado em seis meses. Então nesse vídeo a gente vai ver como é que ficou o cronograma de implementação de SST no E-Social. Para o grupo 1, empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões com o ano base de 2016, os eventos de SST começam em janeiro de 2020. Para o grupo 2, empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões, começa em julho de 2020. O grupo 3, para empresas do Simps Nacional, empregador pessoa física, excluindo o empregador doméstico, que já estão utilizando a social. O produtor rural pessoa física, entidades sem fins lucrativos, começa somente em janeiro de 2021. No cronograma anterior, está previsto para começar em julho de 2020. Então foi adiado em seis meses para cada grupo. E não foi divulgado um novo prazo para os órgãos públicos e organismos internacionais. Então, se não for alterado esses prazos, continua os prazos anteriores, que era de janeiro de 2021, para os órgãos públicos. Mas pode ser que haja alteração para o grupo 4 também. Então, esse é o cronograma final de implementação de SST no social. E sobre esse cronograma, eu faço algumas perguntas. Será que haverá mudança nos layouts? Eu não acredito que haverá mudanças nos layouts de SST. Ao menos, não mudanças significativas. O que eu acredito que haverá, e já está ocorrendo, é uma simplificação nas NX. Então, talvez, algumas informações dos eventos de SST não sejam obrigatórias para certas empresas, como as micros e pequenas empresas. Mas eu acredito que mudanças no layout não ocorrerão. Será que haverá um faseamento? Eu acredito que sim. Eu acredito que haverá um faseamento para todos os grupos. Não foi divulgado ainda nada oficial, mas eu acredito que as grandes empresas vão começar a faseada. E como é que seria esse faseamento se ocorrer? Entraria primeiro o evento S10-60 e talvez a CATE, ou também o evento S22-21 de exame toxicológico, e depois entrariam os demais eventos. Então, na minha opinião, eu acredito que os primeiros eventos entrariam... As empresas teriam três meses para enviar os primeiros eventos, e depois de três meses, teriam o próximo grupo de eventos de SST. No entanto, ainda não está nada confirmado. A gente tem que esperar as notícias oficiais do Comitê Gestor de Social. Com esse novo cronograma, acredito que não haverá mais desculpas para dizer que não teve tempo para se preparar para a parte de SST no social. As empresas têm bastante tempo, já tiveram bastante tempo, e eu acredito que esse cronograma será, se Deus quiser, o cronograma final de implementação de SST no social. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!